Convivência pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 18 Caridade e Relacionamento Lições professadas nas faculdades de ensino conferem às criaturas variadas titulações de competência. Entretanto, embora se observe na terra de hoje o imperativo de se formarem valores acadêmicos, no que se refere à comunicação, é justo reconhecer que a ciência do relacionamento nos acertos precisos é prerrogativa de Jesus. Foi na Cátedra da Caridade que Ele, o Mestre Divino, lecionou todas as matérias necessárias à concórdia entre os homens, como sejam o perdão das ofensas, a oração pelos perseguidores, o amparo aos necessitados, o socorro aos doentes, o bom ânimo aos tristes e o apoio aos fracos e aos pequeninos. Lembremos-nos disso e atendamos à compreensão para com os outros, a fim de que sejamos compreendidos. Indaguemos de nós mesmos de quantos contratempos e desgostos nos livraríamos se houvessemos humanizado determinados gestos para com os nossos semelhantes, e especialmente para com os mais íntimos participantes do nosso círculo doméstico nas horas de crise. Os pais que censuramos quando se desinteressam de nós, os filhos que se nos afastam da convivência desconhecendo-nos o amor, os amigos que nos deixam embora às nossas súplicas para que não nos abandonem, os associados que não hesitaram, a nosso ver, em causar-nos prejuízos, os irmãos que nos sonegam apoio e que, segundo o nosso ponto de vista, estão em condições de nos atender. Em todas essas situações, a caridade está pronta a mostrar-nos que não nos cabe exigir-lhes, nem mesmo em se tratando de entes mais queridos, o que não nos podem doar e que, em muitas ocasiões, não nos comportaríamos de maneira diferente se estivéssemos no lugar deles. Louvemos as conquistas da inteligência que patrocinam o progresso nas frentes da cultura, mas ampliemos, quanto possível, a nossa ideia de caridade do amparo material ao campo espiritual propriamente considerado, e reconheceremos que a beneficência em nosso relacionamento recíproco é a única luz suscetível de nos conduzir ao clima do amor e à vitória da paz. Amém. 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 Amém.